Chamando a pressão É pra tocar nos varedões, papai Alô, Marciano, patrão, aquele abraço de coração Fazendo o que a gente tá ficando E o coitado não é pressão Uma mulher assim como você Não é qualquer um crime E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você calma sua batida Te dei uma chupa direto, você se arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Vai dançar a piseira, vai dançar a piseira Vai dançar a piseira, vai dançar a piseira Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim Dudu me perguntou E aí não tem coragem Olhei pra ele e ressorri assim Olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim Dudu me perguntou E aí não tem coragem Olha só Ronaldão Olha mamãe que é mamãe É mamãe com os peitos Imagina uma novinha Cacinha desse jeito Mamãe que é mamãe É mamãe com os peitos Imagina uma novinha Cacinha desse jeito Bisque peitão Bisque budão Bisque cordão Bisque mulherão Bisque tesão Chama na pressão que é peitão papai Cacinha Chama papai Chama na boa Com a minha garota É ao vivo, é ao vivo Vamos beber que a mulher ele fez E aí você diz piseira na estrela Vai rolar disso Esse é moral, esse é moral Vamos, vamos Chama na piseira Olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim Dudu me perguntou E aí não tem coragem Eu falei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim Dudu me perguntou E aí não tem coragem Olha só, quem sabe canta Olha a mamãe que é Chama na balada com meu parceiro Dudu Olha a mamãe que é mamãe Meu mamãe foi suspeito Imagina uma novinha Cacinha desse jeito Bisque peitão Bisque mundão Bisque cordão E chama na pressão Chama na pressão Ronaldão Capifogo Papai Ascãs Chama Vai Esquim Esquim Ascãs Vem Bota o baixinho aqui Bota o baixinho aqui Vai, vai, vai Olha a mamãe que é mamãe Meu chupim foi nos peitos Imagina uma novinha Dancinha desse jeito, homem que é mamãe Eu também foi desfeito e nós tive uma novinha Dancinha desse jeito, bisque peitão, bisque budão Bisque pernão, bisque mulherão, bisque tesão Chama na pressão, é vencido em pincelão Rasga! Eita, porração Olha a pincelada do negão Oba, oba Tem gente aí, mas eu entro descalço de feminino E se você me permitir fazer a mão da cama Antes de dormir, a gente faz amor baixinho Pra não acordar, bisinho, deixar preso e ligado Aqui é pra disfarçar, cuidado pra não ser Olha quem sabe, canta com a gente assim, mano E alguém vai desconfiar Se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais A mão gostosa é escolhida dos seus pais Se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais A mão gostosa é escolhida dos seus pais Eu disse, ai, 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 ai A mão gostosa é escolhida dos seus pais Eu disse, ai, 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 ai A mão gostosa é escolhida dos seus pais Eu disse, ai, 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 ai E se você me permite fazer essa loucura na cama Antes de dormir A gente faz a mudança Pra não acordar, o vizinho deixa a tenda renegada Que é pra disfarçar Cuidado, cuidado pra não ser apegado E alguém vai desconfiar Se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais A mão gostosa é escolhida dos seus pais Se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais A mão gostosa é escolhida dos seus pais Eu disse, ai, ai, ai A mão gostosa é escolhida dos seus pais Eu disse, ai, 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 ai A mão gostosa é escolhida dos seus pais Olha o coração, coração Calma a mão, meu Deus Respeitando a mulher brasileira A cavana com o cachacê Chama mais um, chama mais um, ai Eu sou de pinceiro As teclas Uh Chama Eita coração É o vivo Chama não pressa Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-mala tocando um forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Eu ia voltar por cima e chamei ela pra sair Ela aceitou comida, a gente foi cair na forra Desgarrafa sem vinho, ficou mal intencionada Foi pro banheiro, dona dela sumiu Quando foi pro amor, quem sabe que eu não me foco, vai Tá roxeta, eu tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio E de mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo E de mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Olha eu entrei na rua dela com meu carro rebaixado E o porta-mala tocando um forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Eu ia voltar por cima e chamei ela pra sair Ela aceitou comida, a gente foi cair na farra Desgarrafa de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando foi procurar com o outro cara Ela saiu E da roxeta, eu tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio E da roxeta, eu tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio E de mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo E de mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo E o que? Vagabundo Vai vagabundo É o Vivo E o nome dele é? Começando em piseiro nas teclas Moral Esse é o moral Esse é o moral do Piauí Chamando a pressão E pra tocar nos varilões Manda baixinha, me sim Manda baixinha, sim, vá E da roxeta, eu tô nem vendo E o que? E o que? E da roxeta Pode crer, você merece um prêmio A galera desse lado aqui, vai, vai De mulher mais bandida Um coração que é vagabundo Vai vagabundo Eita coração E de mulher mais bandida As mulheres ganham, as mulheres ganham Quem sabe canta Vagabundo Vagabundo Respeitando a mulher brasileira E acabando com o cachacê Vamos Vamos Chama mais uma, nega Bota pressão, papai Bota pressão, que é bifão, que legal Vai Chama Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Mas hoje não é meu dia de sorte Achei só foto no meu celular Não te esqueça e me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O ovo não apaga Salva-lhe da gente, amor Amor Já que me ensinou Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é Faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é Faz pra te esquecer Repressão, papai Chama, denkão Eu prometi jamais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei só foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração E eu não te tirei da mente O óculos não apaga A saudade da gente, amor E o que? Já que me ensinou Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Sucesso! Tem que beber muito pra esquecer É ao vivo Com certeza, hein? Vai, Vicinho Tá bom, gente, eu tô brincando, legal E aí, Vicinho, eu tô brincando nas teclas É ao vivo Eu prometi jamais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei só foto no meu celular E o quê? Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração E eu não te tirei da mente O óculos não apaga A saudade da gente, amor Quem sabe que ela comigo bem forte Achei lá E o quê? Já que me ensinou Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Sucesso Vamos lá, legal E é pra tocar nos paredões Um abraço a toda a galera da segurança Marcando pra vocês com a gente aqui Obrigado, coração Chama na porta, legal Tá aqui o piseiro, é garotinho, papai Rodrado, chicotado e banda Já mais um, já mais um, papai Mais uma Eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pé dar o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Vem, vem, vem Que eu era só um lance, uma distração Seu corpo era minha diversão O nosso combinado era não ligar Olha só! Passar sentido falta Da cama não rodada Da roupa pela caça Do cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E vi que tava errada Tava desesperada Que louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Eu disse bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Eu disse bebe, vem me procurar Abra a mala e solta o som, papai Chama na pressão Vai! Ei, papai rosa Isso é Maurício Almeida Eu vim pra você E romava o chicotado, papai Dá a impressão Pro marcial Romava o chicotado e banda Vai, 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 vai Chama, chama Eu sei que você fala por aí que não Eu jura que a te pega o seu coração E passa madrugada Vem me procurar Vem, vem, vem Que eu era só um lance Uma distração Seu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Olha só! Passar sentido falta Da cama não rodada Da roupa pela caça Do cheiro de amor do ar Do cheiro de amor do ar Caí na madrugada E viu que tava errado Tava desesperada Tô louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Eu disse bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Chama! Chama na pressão, papai Chama na pressão, papai Outro não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo essa situação Queimando os colegas Vai o paredão Eu, eu tô chegando Prepara seu coração Pois se prepara que hoje A noite eu vou pro rolê Vou botar pra jarar Cê vai beber, vai chorar Vai ligar Cê vai beber, vai chorar Vem! Oh, se prepara que hoje A noite eu vou pro rolê Vou botar pra jarar Cê vai beber, vai chorar Vai ligar Cê vai beber, vai chorar Chegou a minha vez de maltratar Olha, tá pensando que Cê tá achando que eu sou chiclete Mas sei que agora e depois esquece E tu não me merece E tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo essa situação Queimando os colegas Vai o paredão Vai o paredão Que eu tô chegando Prepara seu coração Pois se prepara que hoje A noite eu vou pro rolê Vou botar pra jarar Cê vai beber, vai chorar Vai ligar Cê vai beber, vai chorar Vai ligar Cê vai beber, vai chorar Chegou a minha vez de maltratar Que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra jarar Cê vai beber, vai chorar Vai ligar Cê vai beber, vai chorar Vai! Pois se prepara que hoje A noite eu vou pro rolê Vou botar pra jarar Cê vai beber, vai chorar Vai ligar Cê vai beber, vai chorar Vai ligar Que a minha vez de maltratar Chama na pressão Rolando Ski! Ski! Vamos! Vem pra tocar nos paredões Bota a baixinha, bota a baixinha Vai lá pra pensar do quê? Cê tá achando que eu sou chiclete Mas siga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra Parelhão, parelhão Eu tô chegando, prepara Vai! Oi, se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Oi, se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Oi, se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Chegou a minha vez de maltaçar Vai na pressão, chama na pressão E é pra tocar no Soarela, Zobá Vamo, vamo Esqui Alô, o Willian cantou, chega aí, meu velho Vamo Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada, coita a chapada de caixas Eu ligo no paredão, ela fica descontrolada No paredão, vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro, toma, coita a chapada de caixas No paredão, vai jogando a raba Chega pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar, vai rabar nessa safada Para de olhar pra mim, assim se começa a ver Eu gosto de crescer, sei que eu faço gostosinho Com uma linda caminhada Eu vivo, eu vivo, eu vivo E sabe pra pé, chama papai Essa noite toda, hoje eu sou sua garota Vem pra tocar no Soarela, Zobá E é meu pão Isso, 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 a noite toda, hoje eu sou sua garota E é meu pão Eu cheguei no piseiro, vejo minha namorada Chapada de caixas E quando ligo no paredão, fica descontrolada No paredão, vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro, vejo minha safada Foi uma chapada de caixas Chega o Ilha Cazô É, no paredão, ela vai Eu vou chegar, pezinho dela, vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra rabar nessa safada Para de olhar pra mim, assim se começa a ver Olha o piseiro Olha o que eu faço gostoso Uma linda do velho, você sabe pra pé Isso, 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 a noite toda, hoje eu sou sua garota E você é meu pão Isso, 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 a noite toda, hoje eu sou sua garota E você é meu pão Já vai Olha o piseiro Olha o piseiro Olha a barba, você vem que vem Eu cheguei no piseiro e vejo minha E ela ainda até o chão E a galera animada Pra me sentir longe, ela rebola no montão Ou sai daí, novinha, deixa de Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela ainda até o chão E a galera animada Pra me sentir longe, ela rebola no montão Ou sai daí, novinha, deixa de provocação E eu tô descendo sim Tô rebolando sim Faz o vídeo, tira foto, só nem faz De mim, eu tô descendo sim Tô rebolando sim É a ideia, pra uma ideia, pra uma noite E eu não vou parar Quero a pressão E vou movimentar O segundo dom Eu não vou parar Quero a dançar E vou movimentar Gostando o meu dom Já na pegada do papai Vai! Cerro Lácio Batalha e Willian cantou Papai! Vem no piseiro e vejo minha namorada E ela ainda até o chão E a galera animada Pra me sentir longe, ela rebola Ou sai daí, novinha, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela ainda até o chão E a galera Pra me sentir longe, ela rebola no montão Ou sai daí, novinha, deixa de provocação E eu tô descendo sim Tô rebolando sim Faz um vídeo, tira a foto, sai quase em mim Eu tô descendo sim Tô rebolando sim E a ideia, pela minha, pela minha, pela noite Eu não vou parar Quero a dançar E vou movimentar Gostando o meu dom Eu não vou parar Quero a pressão E vou movimentar Gostando o meu dom Bora pegar o papai Vai Olha o piseiro Chama Chama Bora, vem nação, vem Vai Bora, mais um, vai O nome dele é Ronaldo Chicotada Chama Olha o piseiro apaixonado Vem E esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui De tanto afanhar Calejo Eu tô me amando mais Tenho a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Vai Quando vem essa boquinha Outra boquinha Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha a beijar De correr atrás, ou já passou Esse coraçãozinho aqui, de tanto apanhar calejo Eu tô me amando mais, tem a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha a beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Outra boquinha, outra boquinha a beijar Olha o piseiro, papai! Eita, Piseiro bom, bora mais um, vai E o nome dele é Emerson de Piseiro Isso é bom Chama Olha na pegada, chama Vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o tempo abraçar Quando a ressaca me saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Chama E tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar No coração, tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa devoada Fazendo dom, 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 dom Ou se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu pó repassar Quando a ressaca de saudade entona por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim E tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo don, 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 ai, fazendo don, 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 don Vai lá fazendo don, 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 don Fazendo don, 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 don E tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada, vai Fazendo don, 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 don Fazendo don, 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 don Fazendo don, 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 don Fazendo don, 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 don Olha o piseiro, vai Agora mais uma, vem Fazendo don, 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 don Fazendo don, 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 don Fazendo don, 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 don. Nas cachoeiras, nas putariazinhas Nas cachoeiras, toma, toma sapatinha Só nas putas, só na putariazinha Guarda só vem, vai Vai lavar a louça pro papai Quer namorar comigo, vou tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Eu tô quer casamento, mas eu quero é cachorrada Tá da contra, essa xia, mas eu gosto Quer namorar comigo, vou tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Eu tô quer casamento, mas eu quero é cachorrada Tá da contra, essa xia, mas eu gosto É só botar da nossa cachorra É só botar da nossa cachorra Toma, toma sapatinha É só botar da nossa cachorra Vai lá nas putariazinha Olha o pincelho, vai Olha o pincelho Olha o pincelho A novinha chegou chapada doida pra fazer besteira Sentando em cima de mim, fazendo aquela safadeza Eu perguntei novinha o que você vai querer Ela me respondeu A novinha chegou chapada doida pra fazer besteira Sentando em cima de mim, fazendo aquela safadeza Eu perguntei novinha o que você vai querer Ela me respondeu Eu quero botar da nossa cachorra Eu quero botar da nossa cachorra Eu fui tapar na raba, fui botar down Mas só tapinha na novinha, com o bração A novinha chegou chapada doida pra fazer vestida Sentando simone, fazendo aquela salvadeira Eu perguntei novinha o que você vai querer Ela me respondeu A novinha chegou chapada doida pra fazer vestida Sentando simone, fazendo aquela salvadeira Eu perguntei novinha o que você vai querer Ela me respondeu Eu quero bota dançada doida noite em vez Eu fui tapar na raba, fui botar down Foi só tapinha na novinha, com o bração E fui tapar na raba, fui botar down Não mexa Fui botadão, foi só tapinha na novinha Com o abração e fui tapar na rama Fui botadão, foi só tapinha na novinha 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 Te ligando em sua chamada, rei do salado Você na rua, eu em casa, naquela tarda Não sabe nada, não é a minha Hoje a gente larga Quem quer largar não passa a noite acordada Na cama apelada, a noite que é larada Esperando pra esfregada Quem quer largar não passa a noite acordada Na cama apelada, a noite que é larada Esperando pra esfregada Não dorme não que eu tô chegando E tá pra, tá pra, tá pra, tá pra varada E tá pra, tá pra, tá pra varada na raba A chuca, a chuca, vai E tá pra, tá pra, tá pra, tá pra varada E tá pra, tá pra, tá pra varada na raba Olha o piseiro abajonado Bora na salve Bora mais um, vai E aí Oi, oi E aí, sempre aqui E aí Vamos dançar a voz Chame ele, chame ele Olha a pressão, nega Só um tremidinho Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau Tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau Chega na festa Ele quer só tirar onda Com as meninas se aguentona Pensa que tá abafando Eu do conselho prefiro ficar olhando E se ano de aposentar ele vai se apaixonando Tenho um amigo que quer ser lobumal Lobumal, lobumal, lobumal Eu tenho um amigo que quer ser lobumal Tenho um amigo que quer ser lobumal Lobumal, lobumal, lobumal Olha que eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Chega na festa, ele quer só tirar onda Com as meninas cinquentona Pensa que tá bafando Eu não conselho Olha, fica, ó, tá me zoando tu, vai, vai falar pra tua mulher lá E ele vai se apaixonando Tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau E fica, amor, por favor, não lhe já E fica, amor, por favor, não lhe já E fica, amor, o lobo mau, o lobo ô Fica, amor, o lobo mau, o lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Vai embora Oi, vem bailar E vem dançar e solte cor Um bom demais ter você comigo Amor, eu me erro E te pegar E te abraçar, te encher de beijos Isso não é bom quando você diz que vai embora Fica bom! É ao vivo, Ronaldão Chama na pressão E é pra tocar no suaredão, hein? Chega, morrota! Ó! Oi, fica amor Por favor, não deixe amor Fica junto Que contigo eu me amaro Ouça, seja o teu sabor Que me atrai Isso não é bom quando você diz que vai embora Quando você diz que vai embora Oi, vem bailar E vem dançar e solte cor Um bom demais ter você comigo Amor, eu me erro Te pegar Se abraçar, te encher de beijos Isso não é bom quando você diz que vai embora Fica bom Fica bom! Fica bom! Fica bom! É, tá aí mexendo nas teclas É piseiro, é piseiro O homem é piseiro, hein? Dê piseiro nas teclas Oi, vem bailar Oi, vem bailar E vem dançar e solte cor E bom demais ter você comigo E bom demais ter você comigo Amor, eu me erro E te pegar E te pegar E te pegar Te abraçar, te encher de beijos Isso não é bom quando você diz que vai embora Márcio Zé Oh, coração É o viva Chama, boy Chama na pressão Vamos dançar Eita, porração Viva, viva, viva É o viva E se a Ronaldo chegou a dar e mandar alguém Vai, chama, papai Ei, não tá roçando Viva, viva Vem aqui, balas, povo Todo mundo gosta Todo mundo gosta Todo mundo gosta Pega lá e segura Vem mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Vem aqui, balas, povo Todo mundo gosta Todo mundo doido Todo mundo doido Pega lá e segura Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Chega mais Todo mundo pede mais Todo mundo mexe Todo mundo pede mais E a borrada é segura E a borrada é segura Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Chama, chama, chama Chama o Maurício pra cantar E balançar Pra cançar, balançar, balançar Tendo na boquinha e começa a rebolar Rebola, 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 rebola Vem aqui, balançar Vem aqui, balançar Todo mundo gosta Todo mundo doido Todo mundo doido Pega lá e segura Vem mostrar como é que faz Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Vem aqui, balançar Todo mundo gosta Todo mundo doido Todo mundo doido Pega lá e segura Vem mostrar como é que faz Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Eita, preguiçoso Vamos, 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 vamos O balanço é, o balanço é bom demais E nunca foram de paz, todo mundo pede mais Todo mundo mexe E a porrada é segura, vem mostrar Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chama, 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 chama as novinha pra dançar E pra dançar, e pra dançar, e pra dançar Tendo na boquinha e aí começa a rebolar Rebolar, 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 rebolar Vem aqui balanço o povo Todo mundo gosta, todo mundo doido Todo mundo doido Pegada é segura, vem mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Vem aqui balanço o povo Todo mundo gosta, todo mundo doido Todo mundo doido Pegada é segura, vem mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Mais uma, mais uma, botando a pressão Som, som, som Tem amores a vida que não são pra vida Não se fala não, hein? Eu sei que você e você somos a prova de vida Começa o que eu vi no pé e na cabeça Até que um dia Esse dia chega Chega chamado pelo nome que chamou de amor E fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vim E o que? Apesar de não me promover com os meus sofrimentos Mesmo que saia da sua vida Seja um livramento Apesar de não me promover com os meus sofrimentos Que eu tô bebendo Eu vivo E o meu coração Chega Eu mexo de pincelho na seca Vamos beber água Tem amores a vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova de vida Tem começo que o filho e passa na cabeça Até que um belo dia E esse dia chega Chega chamado pelo nome que chamou de amor Boca que falou que fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vim E apesar de não te promover com os meus sofrimentos Mesmo que saia da sua vida Mesmo que saia da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Você tá sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Eu vivo Eu vivo E o meu coração De pincelho na seca Chama, boy Em Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade Coração desesperado Não mexe É só bebida quente Por causa de um coração Não grita Lá pra lá Bota a raça No quarto Tudo que dá Hein? É o que tá tendo Oh, preguiça Penaça e desamor Pra tudo E o que? Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Vai que botar e me tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende Vai que botar e me tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu regalo Após o sinal Deixe seu regalo É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu regalo Após o sinal Deixe seu regalo É o que eu escuto Quando ligo pra ela Oh, coração Agora, gente Vai rolar a mão Deixe seu regalo Deixe seu regalo Deixe seu regalo Agora Vai rolar a mão Abandonado Dentro de um apartamento Ansiedade Coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração Amor e raiva Andam lado a lado Bota arredaço No quarto Tudo quebrado Hein? É o que tá tendo Um pedaço desse amor Pra todo E o que? Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, pede Em minha mente Vai que vontade de tacar meu celular Na parede Oh, pede Em minha mente Vai que vontade de tacar meu celular Vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar Na parede Oh, pede Após sinal Deixe seu regalo Após sinal Deixe seu regalo É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após sinal Deixe seu regalo Após sinal Deixe seu regalo É o que eu escuto Quando ligo pra ela E ela não tá me atendendo Chama na pressão, boy É o vídeo legal Olá, senhor Olá, senhor Sala a guitarrinha Guitarrinha, gola Só você Mas meu coração querido Já me envolvi com outras Mas não consegui te esquecer Aquele abraço Só você que tem Aquele sexo Só você que tem Volta a beber Volta neném Se não for você Não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que você tem Olha que volta a beber Volta neném Volta a beber Volta neném Se não for você Não vai ser ninguém Chama na pressão É pra trocar nos paredões, papai Oh, 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 oh Só você faz meu coração querer Já me envolvi com outras mas não vou seguir te esquecer Aquele abraço só você que tem Aquele piso só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai Eu tô com saudade Daquela cidadinha que cê tem Olha que volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Eu tô com saudade Daquela cidadinha que cê tem Olha que volta bebê, volta neném Se não for você não vai Ser ninguém Eu tô com saudade Daquela cidadinha que cê tem Volta neném, volta bebê Eu tô com saudade Daquela cidadinha que cê tem Olha que volta bebê, volta neném Se não for você não vai Ser ninguém As canções É pra tocar nos paredões Com a Ronaldão Chama na pressão Eu vivo A menção A menção Olha só, vem! Olha o piseiro! Vai! Corre, 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 corre! E o nome dele é ditado no corral, velho! Chama! Chama! Vai! Chama no solinho, patrão! Chama, policia! A gente terminou e ela tá castigando Todo minuto é vídeo se rebolando Meu coração não tá aguentando Eu fico ligando e ela não me atende Tão aqui sozinho pensando na gente Saudade daquele nove quente Minha galega! Minha galega! Volta pro colinho que te deseja, vai! Volta pro colinho que te deseja, vai! Minha galega! Minha galega! E volta pro colinho que te deseja, vai! E volta pro colinho que te deseja, vai! Minha galega! Pum! Janete é a classe! A gente terminou e ela tá castigando Todo minuto é vídeo se rebolando Meu coração não tá aguentando Eu fico ligando e ela não me atende Tão aqui sozinho pensando na gente É pra demais, Juninho! Saudade daquele nove quente Minha galega! Minha galega! E volta pro colinho que te deseja, vai! Minha galega! E volta pro colinho que te deseja, vai! Minha galega! Minha galega! E volta pro colinho que te deseja, vai! E volta pro Colling que te deseja, vai Minha galega, minha galega E volta pro Colling que te deseja, vai Volta pro Colling que te deseja, vai Chama Puxa de tecla Faz tempo quero falar com você Acertando, acertando Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Meu coração ainda é seu E se tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Vou voltar comigo, bebê E tem como eu voltar Tem como eu voltar pra você Vou voltar comigo, bebê Vou voltar comigo, bebê Ei, ei Mas sempre quero falar com você Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Zalade tem nome, sou eu Meu coração ainda é seu E se tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Nesse tom eu tô fora Você tá doido Nesse tom eu tô fora Nesse tom eu tô fora Nesse tom eu tô fora Me mata logo de beijo Quando te beijo Acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Sou pouco Quero sem dizer O corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Sou pouco Quero sem dizer O corpo no meu Se é a pegada de vaqueiro O dedinho tá na hora E pela sua de pecado Ficou pro colar Vem dançar comigo Quero se ver namorado Ficar do seu lado E falar no ouvido Que você é bonito Pela sua vida O seu beijo me enlouqueceu Vem dançar logo de beijo A gente já fez Sou pouco Quero sem dizer O corpo no meu Já é uma banda, né? Eu aprendo, meu amor Neguinho tá na voz Alguém me fez Eu desacredito Que existe Já No meu coração Pisou, pisou E é por isso Que eu estou Assim Sem enxergar O sentimento Que você tá sentindo Pra você É amor Pra mim é risco Eu não tô pronto Pra me arriscar Eu bem no meu Hoje não foi Mesmo que prometa Me amar Mesmo que prometa Me cuidar A minha mente Acha que só quer Usar Eu não tô duvidando De você Mas se for amor Vai entender Ou se focar na certa O tempo vai dizer Ou se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pegada de banheiro Onde é que eu tava O moral Alguém me fez Eu desacredito Que existe amor O meu coração pisou, pisou E é por isso Que eu estou Assim Sem enxergar O sentimento Que você tá sentindo Pra você É amor Pra mim É risco Eu não tô pronto Pra me arriscar Mesmo que prometa Mesmo que prometa Me cuidar A minha mente Acha que só quer Usar Eu não tô duvidando De você Mas se for amor Vai entender Ou se for pra dar certo O tempo vai dizer Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se ainda existe amor Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pegar a minha Aquilo Cheguei chicotada Lá 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 Tchau.